Oi gente, como é que vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem por aí. Aqui é a Rê. E esse vídeo vai ser assinatura do meu atestado de incompetência com séries de livros, gente. Vamos lá pra minha vergonha. Hoje eu venho dividir com vocês todas as séries literárias que eu abandonei, não quero continuar, não vou ler a Rê Gay. Você que tá chegando aqui agora ou tá aqui há pouco tempo, talvez não saiba, mas eu tenho assim uma leve tendência a preferir livros únicos. Eu já não tenho mais paciência de ficar acompanhando séries, esperando lançamentos. Então assim, quando é uma série que eu quero ler, eu já, assim, tendo a preferir a série que tá com todos os livros publicados, sabe? Ou então aqueles livros que você termina o livro e você não precisa da continuação pra viver. Por exemplo, séries em que cada um dos livros vai falar sobre um personagem, sabe? Aquele mundo fecha ali, acabou ali. Você não precisa da continuação pra, sabe, continuar respirando. Isso é muito difícil, gente. Eu já sofri muito com série que termina o livro e daí pra sair o outro, né, a continuação só dali um ano. Pra sair a continuação pra gente saber o que vai continuar, sabe? A continuação direta ali do que vai acontecer. Isso pra mim por muito tempo foi um motivo de angústia na minha vida de leitura, sabe? Então assim, hoje em dia eu prefiro mil vezes livros, únicos livros de séries que já foram publicados ou livros de séries em que você consegue ler os livros independentemente uns dos outros. Você não fica dependendo do próximo livro a ser lançado, sabe? Porém, houve uma época na minha vida em que eu lia muitas séries, assim. Principalmente na época das distopias, das fantasias, de que eu lia muito distopia e muito fantasia, né? Ainda leio, mas teve uma época que eu lia, tipo assim, demais. E eu acabava embarcando, sabe, nas trilogias, nas tetralogias, nas sagas, nas séries... Enfim, gente, me enfiei em cada buraco que eu não quis continuar, sabe, a escavar, sair, desistir. Falei, não quero mais terminar. Então eu vim falar com vocês sobre essas séries, estão todas anotadinhas aqui no meu caderninho. Algumas talvez vocês conheçam, outras talvez não. Algumas talvez vocês vão falar aí pra mim, olha, termina essa série porque é muito boa, o final fica muito bom. Mas são séries que eu já desisti, assim, sabe, meu subconsciente já me falou, sai dessa, que é celulada. Vou começar falando de uma trilogia que hoje em dia não é mais, assim, tão comentada, tão lida. Foi muitos anos atrás, uns 5 anos atrás, talvez. E que eu li o primeiro livro e eu não quis continuar, não. E é uma série New Adult, que se chama Bad Boys. Então eu li o primeiro livro, que é esse que tá aparecendo aqui na tela. Eu lembro que era um New Adult com um quesinho, assim, de... Não diria suspense, mas de ter uma coisa que te instigava, que te fazia ficar curioso, que tinha a ver com os personagens, um passado, uma coisa assim, que a gente ia descobrindo ao longo dos livros, sabe? Eu lembro que a menina se envolvia com um cara e que parece que esse cara tinha um irmão gêmeo que ela não sabia e que um se passava pelo outro por causa de alguma situação ali. Alguma coisa nesse sentido. Está claro aqui que eu não me lembro exatamente do livro, apesar de eu ter lido ele, né? Li o livro completo faz alguns anos. Faz, gente, mais de 5 anos que eu li esse livro, então, assim, eu não me lembro. E eu fiquei tão, assim, sabe, whatever pro livro que eu não quis nem continuar a série e eu também não lembro nem da trama, gente. Não lembro. Falei muito tempo e não me marcou em nada. Então, assim, eu falei não, pra passar. Não quis continuar essa daí. E como que eu tô lembrando dessas séries, né, gente? Entrei no Scooby, porque se eu tivesse que puxar da memória, eu não ia lembrar, não. Outra série, Casa dos Segredos. Essa aqui é uma série de fantasia. Eu lembro que eu assisti dois... Eu assisti dois, ó. Eu li dois livros, os dois primeiros. Um dos autores foi produtor ou diretor. Alguma coisa, assim, dos primeiros filmes de Harry Potter. Se eu não me engano, A Pedra de Polosofal e Câmara Secreta foram ele, que trabalhou, né? Ele que tava por trás. Eu lembro que é uma série de fantasia, infanto-juvenil, que a gente tem essas crianças que vivem numa espécie de casa que é mágica e em alguns determinados momentos ali começam a acontecer situações muito inusitadas que envolvem essas crianças e que daí vai envolver também elas cumprirem tarefas, cumprirem, sabe, algumas coisas. Enfim, cumprirem essas tarefas pra que algumas coisas sejam evitadas e tem toda uma coisa mágica por trás ali com seres, com muita magia. Então, assim, percebe-se que o autor tem realmente uma mente muito fértil, né? Não só por ter escrito um livro de fantasia, mas também por ter trabalhado com o Harry Potter. Então, ele tem já essa tendência com o fantasioso, o mágico também. Eu lembro que foi uma série que... Eu li só os dois primeiros, mas eu acho que são três livros. E eu lembro que foi uma série que eu achei... Ok, não foi lá grande, ó meu Deus, maravilhosa, todos devem ler. Mas é uma série que, assim, me distraiu. Mas quando eu comecei, assim, sabe, a pensar em continuar a série, eu fiquei, cara, eu nem tô curtindo tanto, assim, nem tá sendo um negócio que, meu Deus do céu, tá imperdível, sabe? Então, eu resolvi abandonar, reguei mesmo, falei, não vou continuar, não. Outra série que eu só... Outra série que eu parei também, eu só li os dois primeiros, é A Guerra dos Fai, Fai, não sei como é que fala. Eu li os dois primeiros livros e são os livros de uma série fantástica. fantasia também, que vai estar envolvendo seres místicos da floresta, né? Seres mágicos da floresta, que pra mim foi muito legal. Na época eu tava achando bastante legal, mas quando eu li o segundo livro, também, assim, eu percebi que não era uma história que tava me fisgando tanto, que tava me deixando super curiosa pra saber o que ia acontecer. Eu não tava me conectando tanto, assim, com os personagens. E daí, na época, eu lembro que eu pensei, tipo, ai, tem séries mais interessantes, né? Que eu tô com mais vontade de ler e daí eu abandonei e nunca mais voltei. Sinto que o momento já passou, porque hoje em dia eu não me vejo mais voltando a ler essa série, sabe? Mas eu guardo, assim, lembranças boas dos dois primeiros livros, que eu lembro que tavam até que caminhando de uma forma, assim, insatisfatória pra mim, sabe? 50 Tons de Cinza. Vamos falar sobre isso daí. Eu lembro exatamente do dia em que eu comprei o primeiro livro de 50 Tons de Cinza. A gente tava num shopping, eu, meus amigos, alguns membros da minha família, comemorando o meu aniversário de 16 anos. A gente passou numa livraria do shopping, eu vi 50 Tons de Cinza e eu comprei. Na época, eu não tava, assim, tão consumindo conteúdo literário na internet, não acompanhava blogs, não existia tanto booktube como tem hoje. Ou seja, eu na época sabia pouco ou praticamente nada de 50 Tons de Cinza. Eu comprei, paguei exatamente 40 reais, eu lembro, o preço que eu paguei no livro. 40 reais na livraria física, minha irmã mais velha olhou pra mim e falou você vai comprar isso daí? Eu falei, bom, porque ela já sabia do que se tratava, né? Comprei, li o livro e eu lembro que até hoje eu vendi ele pra minha ex-patroa. Eu trabalhei por um tempo numa locadora de filmes e daí a minha ex-patroa teve interesse. Eu falei, então toma aí. E ela comprou de mim, depois que eu li, porque eu não quis continuar. E essa é a minha história com 50 Tons de Cinza. Li o primeiro livro, não tive vontade de continuar. Não continuei, não li os outros dois últimos. Mas eu assisti aos filmes e recentemente eu assisti o terceiro que eu não tinha visto ainda. Assisti com a Bárbara quando eu estive na casa dela no começo do ano. E eu não fiquei interessada, gente. Eu li o primeiro livro e sabe quando não dá match? Não bateu. Eu falei, tá bom, não quero mais. Eu tinha 16 anos na época, acho que isso também pode ser um influenciador. Mas eu não tive tanto interesse em continuar a série, então dei pra trás. Nossa, gente. Tem uma trilogia, chama Trilogia Gemma Doyle. Eu acho que é assim que fala. Eu lembro que, assim, lá nos primórdios do Booktube, essa série era muito bem falada. A autora também era muito bem comentada. E eu tenho lembrança, assim, de ver as pessoas comentando sobre esses livros e indicarem, falarem muito bem. É um livro também envolvendo jovens que, se não me engano, vivem no século XIX, numa espécie de orfanato, uma coisa assim, internato. Alguma coisa nesse sentido. E também vai ter um pouco de magia, né? Um pouco de misticismo envolvendo as jovens meninas. E são livros que envolvem, né? Personagens femininas. E na época eu ficava muito interessada, né? Mas nunca tinha comprado. Fui comprar anos depois, né? De ter visto várias indicações. E depois de que eu comprei, o livro ficou aqui na estante, ó. Um tempão até eu finalmente pegar pra ler. E daí quando eu peguei pra ler, eu não gostei tanto assim. Foi o primeiro volume só que eu li. Eu achei que foi um livro ok, sabe? Nada demais. Não foi nada que fiquei... Oh, meu Deus, eu quero ler a continuação. Então eu nem dei continuidade. Eu só li o primeiro mesmo. Não fiquei interessada pelos próximos livros. E daí eu deixei pra lá. Mas é uma série que foi muito bem comentada uns anos atrás. Mas aí quando Booktube ainda não era nem Booktube. A série Não Pare, da FML Pepper. Eu acho que é assim que fala o nome dessa autora, gente. Eu li também o primeiro livro dessa série. Na época eu tinha acabado de começar o meu blog. Lá em 2015. E eu tava sem material, assim. Pra produzir conteúdo novo, né? Então era uma época que eu aceitava de tudo. E qualquer coisa. Inclusive eu aceitei receber o PDF desse livro. A autora me cedeu o PDF do livro dela. Pra eu ler e fazer uma resenha. E daí eu li e fiz a resenha. E foi uma leitura também, assim, proveitosa. Não foi de se jogar fora, sabe? É uma fantasia também envolvendo magia. Envolvendo viagens, né? Os personagens vão pra vários lugares do mundo, assim. Pra resolverem os pepinos da história. E tem também, claro, né? Um romance. Porque todos esses livros, assim, jovens. Ou envolveram um relacionamento amoroso em algum ponto. E eu lembro que na época eu gostei do livro. Eu quis ler a continuação, mas eu não tinha ela disponível. Se não me engano, a autora nem tinha publicado ainda. Ou tava em fase de publicar a continuação. No fim das contas, eu não adquiri o livro. Não li. E a vontade passou. Não tenho mais vontade de continuar essa série, né? Perdi a vontade. Mas eu lembro que o primeiro livro, sim, eu gostei. Eu achei interessante. Indiquei até, inclusive, lá no blog. E foi isso. Sei que, inclusive, essa é uma trilogia de uma autora brasileira, né? De fantasia. Que foi bastante comentada. Até teve muita gente lendo. Foi publicado pela editora Valentina. E, assim, teve seu sucesso, né? Mas pra mim passou. Ai, gente. Maisie Runner. O que falar de Maisie Runner? Maisie Runner, galera. Eu comprei o box inteiro, né? Os quatro livros ali. Tudo bonitinho. No meu aniversário de 18 anos. Ali eu juntei meu dinheiro suado. Gastei tudo com livro. Quem nunca? Inclusive, tem um vídeo aqui no canal. Em que eu converso com vocês sobre a pilha de livros que eu comprei quando eu fiz de 18 anos. E eu falo se eu li ou se eu já não li. Vou deixar o link aqui no card pra você ir lá conferir. Ficou bastante interessante até. E então que eu comprei, né? Esse box quase sete anos atrás. Meu Deus do céu. Onde é que tá indo o tempo? Comprei o box. Ficou um tempo aqui também parado na estante. Eu lembro que eu comecei a ler o box em si na época que eu tava começando o canal no YouTube em 2015. Então foi cerca de um ano depois que eu comprei o box. Eu li os dois primeiros volumes e tava interessante. Mas daí eu dei um hiato na série e depois eu não tive mais vontade de voltar, entendeu? Eu fiquei super empolgada com o que tava acontecendo na história. Mas depois... É aquilo, gente. Não dá pra parar de ler séries, sabe? O mais ideal, assim, pra mim é que eu leia tudo de uma vez. Porque daí eu aproveito o embalo, sabe? Esse negócio de ficar parando... Não dá. Eu fiquei uns bons... Vamos botar... Três anos sem ler, sem pegar nos livros do Maze Runner e depois eu não quis mais. Aí eu dei o box pra minha irmã e não quero voltar a ler. Outra série que eu comecei e não quis terminar foi Os Instrumentos Mortais. Vocês podem me apedrejar aí agora. Porque ainda bem que não acerta em mim. Ainda bem que não acerta em mim, na verdade. Porque tem muitos e muitos e muitos leitores que amam Cassandra Clare. Amam a série Os Instrumentos Mortais. Mas eu tive por muito tempo todos os livros na minha estante que eu ganhei de uma amiga. Li o primeiro livro e fiquei... É isso, né? Então tá bom. Então é isso. Não achei tudo isso, gente. Não consegui ver tudo que as pessoas enxergavam nessas histórias. E daí eu não continuei. Doei os livros, sorteei. Sei lá o que eu fiz, mas não tenho mais. Não quero também continuar a ler. Trilogia Rockstar. Esse foi um livro que eu li uma época em que eu resenhava livros pra um blog de uma amiga. Foi uma das raras vezes na minha vida de leitora. Em que eu li um livro e eu pensei, isso é uma perda de tempo. Porque eu não consegui achar nada de maneiro naquele livro, sabe? É uma série de romance new adult. Se eu não me engano, é new adult. A menina tem um namorado. Eles acabam indo morar na casa de um amigo desse namorado. Pelo que eu entendi amigo, né? Eu não me lembro mais já. Também faz um tempo que eu li. Eu acho que era amigo do namorado. E daí ela começa a ter interesse pelo amigo do namorado. E o amigo do namorado passa a ter interesse nela. Pra mim, não desce. A mocinha super chata. Assim, uma trama muito mal elaborada, mal desenvolvida. Não gostei. Só li o primeiro mesmo. E foi um dos livros que eu mais tive a impressão de tempo perdido, sabe? Infelizmente. Não curti. Não quis continuar a série também. Academia de Vampiros. Eu cheguei a ter aqui na estante os três primeiros volumes. Eu li o primeiro e eu não consegui gostar, gente. Sinceramente. Não consegui gostar, assim. Eu lembro que... Acho que é a Rose, esse personagem. Acho que é esse o nome dela. Eu lembro que eu achei ela muito infantil, assim. Muito bobona em muitos momentos. Tudo bem que esse tipo, assim, é adolescente. Adolescente geralmente é meio infantilzão, é meio bobão. Mas, assim... Não conversou comigo, sabe? Eu não consegui me sentir próxima dos personagens. E sei lá, assim... Não gostei da trama de como a coisa se desenvolveu ali na história. Eu reconheço que tem, sim, uma história com potencial pra se estender por vários outros livros. Como a autora fez, né? Tem vários livros da série Academia de Vampiros. Se não me engano, são cinco. Eu tinha os três primeiros e não consegui gostar. Daí eu botei pra frente também. Acabei doando, se não me engano. Trilogia Never Sky. Eu acho que é uma trilogia. É da autora Veronica Rossi. Rossi, não é Rossi. Se eu não me engano, essa autora é brasileira, naturalizada nos Estados Unidos. E essa série é de distopia. Uma distopia pós-apocalíptica, assim. Eu lembro que eu achei bem interessante na época, até. Que tinha toda uma questão, assim, de o céu ser tóxico, sabe? Eles soltavam uma espécie de éter que fazia mal pra saúde humana. E daí a gente tem, né? A mocinha que tá ali passando uns perrengos naquele momento. E tem ali as suas missões. Tem coisa pra fazer. Ela tá, como sempre, em várias distopias, né? Envolvida em algo muito maior. Que ela vai conhecer pessoas que estão também envolvidas nesse algo muito maior. E eu lembro que eu achei esse primeiro livro bem interessante. Mas foi aquela mesma coisa de Maze Runner, sabe? Não dei continuidade. A vontade passou. E eu, hoje em dia, não tenho mais vontade de continuar. Inclusive, o livro que eu tinha, eu dei pra alguém. Porque eu não tenho mais aqui também. Magnus Chase, gente. Os Deuses de Asgard. Esse foi o primeiro livro da série Magnus Chase. Em que o Rick Riordan, o mesmo autor de Percy Jackson, vai falar sobre mitologia. Que mitologia é aquela, gente? Já nem me lembro mais. Já não me lembro mais. Ele vai abordar uma mitologia nessa série. Eu li o primeiro livro, não gostei. Mas daí eu percebi que eu não tava gostando do que veio depois de Percy Jackson, sabe? Porque eu tenho uma lembrança, uma memória afetiva muito forte com Percy Jackson. Da época que eu lia, né? De como aquela história me impactou. De como eu fiquei vidrada nos livros. Então, lá na época que eu li Percy Jackson, ele fez muito sentido pra minha vida. E ele, assim, me marcou. Se eu fosse ler hoje em dia, ele com certeza não teria o mesmo efeito que teve naquele momento. Por isso que, assim, eu deixo ele bem quietinho lá onde ele tá e eu não penso em reler Percy Jackson. Mas aí eu percebi que eu tive um problema com tudo que veio depois de Percy Jackson, sabe? Que o autor foi publicando depois. Porque nada conversava comigo. Porque são personagens mais novos. Na época eu era mais nova, né? Eu tinha ali essa conexão com os personagens. Então, o tempo foi passando e esses personagens não conversavam mais comigo. Então, eu fui deixando de lado e Magnus Chase foi um, assim, que não funcionou tão bem pra mim. Eu li o primeiro volume já terminando, assim, sem vontade de continuar. E não continuei mesmo. Até doei o meu livro também. Ou sorteei. Acho que eu sorteei no blog na época. Trilogia Legend, da Mary Lou. Eu tenho ou tinha? Acho que eu tinha. Já não tenho mais. É, eu já doei. Eu tinha os dois primeiros livros. Eu li o primeiro. Achei ok, mas não achei tudo isso. Não fiquei tão interessada, assim, em continuar a série. Apesar de ser uma trilogia também com uma premissa bastante interessante. A gente tem a menina, que é uma adolescente. Que, tipo, tem um cargo no exército. Alguma coisa assim. Alguma força armada. Ela é, tipo, uma militar. E tem o garoto, que é meio que o fora da lei, ali, né? Das leis que acontecem naquele momento. Enfim, né? Eles são rivais, obviamente. Uma é das forças armadas. O outro é um fora da lei. Então, a gente vai ter ali um desenvolvimento entre os dois. E entre as, como eu posso dizer assim, as ideologias de cada um dos dois, sabe? Eu achei o livro ok, mas eu terminei também sem vontade de continuar. Porque não me prendeu tanto assim. Por fim, eu queria falar de Os Lobos, de Mercy Falls. É a última série, assim, que eu li recentemente. E que eu não tô com vontade de continuar. Eu li os dois primeiros. O primeiro eu achei muito, muito, muito legal. O segundo eu fui, assim, com fome pro segundo livro. E ele me decepcionou. Não foi tudo que eu tava esperando. E daí eu tô nessa, né? Que eu não sei se eu continuo. Não sei se eu não continuo. Eu não tenho livro. Mas tá aí no limbo, sabe? Eu não sei se eu vou continuar ou não. Vamos ver aí o que vai ser nos próximos anos, meses aí, né? Com relação a essa série. Vocês acompanham aí conforme os vídeos forem saindo aqui no canal, né? Se eu ler ou se eu não ler. E esse era o vídeo de hoje, gente. Um bate-papo super longo e extenso sobre essas séries aí. Que eu não quero continuar a ler. Quero saber se você finalizou alguma delas. Comenta aqui embaixo o que você achou da experiência. Ou se você também abandonou alguma delas, né? Vai que vamos conversar aqui nos comentários. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Eu volto logo com mais um vídeo aqui pro canal. Um beijo enorme. E até o próximo. Tchau, tchau.